Salve, salve pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse é um daqueles vídeos que você dá o seu like e compartilha no final, porque eu tenho certeza que você gosta de compartilhar dicas lucrativas com seus amigos, familiares e também com as pessoas nos grupos do WhatsApp que você pertence. Pois é, a dica vai ser lucrativa e muito quente para você que assistiu o vídeo até o final, pois eu vou mostrar para vocês como locadoras como Localiza e tantas outras recuperam o seu capital investido em veículos. E você vai ver que isso é uma coisa tão simples que já tem muitas pessoas físicas fazendo isso. E se você parar para pensar, você vai ver que tem pessoas fazendo isso muito próximos a você. Ou você talvez conhece pessoas que estejam dentro desse processo e se bobear, talvez você que está assistindo esse vídeo faz parte disso e ainda não percebeu. E para você compreender melhor, eu entendi isso há 3 anos atrás. E eu estou gravando o vídeo agora porque há algum tempo atrás eu passei essa informação para uma pessoa. E agora ela me procurou dizendo que teve um lucro de quase o dobro do valor que ela havia pagado no veículo dela há um tempo atrás. Pois é, eu perguntei se eu poderia tornar essa situação pública aqui nesse vídeo e ela permitiu que eu contasse. Porém, ela não quer ser identificada. Então eu vou apenas dizer o que eu incidei para ela e falar qual foi o resultado que ela teve. Outras informações eu não darei para preservar a vida pessoal dela. Pois bem, uma inscrita aqui do canal, e ela também está lá no meu primeiro grupo do Telegram. E por lá, ela me procurou em 2021 muito chateada pedindo ajuda. Pois ela havia comprado um carro para poder rodar como motorista de aplicativo. Porém, como o comércio havia fechado e as taxas dos aplicativos estavam cada vez menores. E ela estava tendo muito estresse com vários passageiros que não queriam utilizar máscara dentro do carro. Ela resolveu parar de rodar com os aplicativos. E aí ela me procurou perguntando se eu não conhecia alguém que estivesse querendo comprar um carro. Pois é, ela estava com medo do carro ficar na garagem e estragar. E ela também não queria que o dinheiro dela ficasse parado dentro da garagem. Foi aí que eu dei a sugestão. Por que você não transforma seu carro em um investimento, como a Localiza e tantas outras locadoras fazem por aí? E dessa maneira, você pode ter até um retorno de 100% de lucro em cima do valor que você pagou nesse carro. E isso não é tão difícil de fazer. Foi o que eu disse para ela. E para você que está assistindo o vídeo entender, basicamente eu sugeri para ela que ao invés de fazer um anúncio de venda, ela deveria fazer um anúncio de locação do veículo. E alugar o carro dela para outro motorista de aplicativo trabalhar e pagar para ela um aluguel. E é agora que você vai começar a entender como que a Localiza e outras locadoras recuperam o dinheiro investido em carros e como que elas ficam ricas com isso. As utilizam é muito simples e eu vou ilustrar ele para você ver utilizando um carro de exemplo. Primeiramente, antes de ter o carro, o dinheiro está no cofre. Aí, essas locadoras compram um veículo. Assim que elas compram esse veículo, elas fazem um plano para entender com quanto tempo alugando esse carro, elas retornarão o dinheiro que elas investiram nesse carro. Pois bem, então elas começam a alugar esse carro recebendo aluguéis. Assim que esses aluguéis completam o valor que elas investiram no carro, elas pegam esse dinheiro, voltam para o cofre e aí, percebe bem, o dinheiro já voltou para o cofre, mas ainda tem um carro. E o que acontece agora com esse dinheiro no cofre e com esse carro semi-novo? Mas antes de você saber o que acontece com o dinheiro e com o carro, eu vou pedir que você deixe o like nesse vídeo e também se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. O botão está logo aqui embaixo escrito inscreva-se. E no final desse vídeo, só para você que está assistindo até aqui, eu vou redirecionar você para um simulador que vai ajudar você a abrir um negócio próprio. Isso se você quiser, vai depender somente de você. Continue assistindo que você vai ver no final do vídeo. E como eu ia dizendo, o dinheiro, ele vai servir para comprar outro carro. E esse carro que for comprado, ele vai voltar para a roda e vai repetir o processo que eu falei para vocês no início. E o carro semi-novo, esse, vai acontecer o seguinte. Ele vai ser transferido da empresa Localiza Locadora para a empresa Localiza Seminovos. E quando esse carro for vendido, a Localiza terá recebido o valor do seu investimento por mais de 100% de lucro. E tem gente que diz que é muito mais do que isso, porque quando ela compra o veículo, ela compra muito mais barato do que nós, pessoas físicas ou até empresas compram. Pois é, você começa a ver que essa roda vai girando por muito, por muito e por muito tempo. E esse dinheiro, ele vai sendo multiplicado pelas locadoras. E o detalhe principal, lembra da história da inscrita do canal que eu falei no início do vídeo? Pois é, no início ela ficou um pouco receosa de colocar isso em prática. Foi aí que eu fiz uma planilha, que funcionou como uma espécie de simulador. Levantando quais seriam os gastos que ela teria e talvez alguns riscos que ela poderia vir a ter. Com essa planilha, ela conseguia se programar e se organizar. E a moral da história é que ela colocou isso em prática, alugou o carro, recuperou o dinheiro que ela havia investido no carro e o detalhe. No meio dessa história, no meio do caminho, a pessoa que havia alugado o carro dela para poder trabalhar, acabou comprando o carro dela. Ela não chegou a ter 100% de lucro em cima da venda, porque ela deu um desconto de R$ 3.500 para a pessoa que estava comprando. Como a pessoa já estava com o carro, ela fez de camaradagem para poder ajudar a pessoa. Mas, se ela tivesse colocado tudo em prática, com certeza ela teria feito aquilo que as locadoras fazem. E antes que você pense que isso não dá certo, será que você não imagina por que a Localiza comprou a Zarp nos últimos tempos? Ela viu que várias pessoas físicas estavam fazendo isso e criando empresas. E como ela gosta de controlar o monopólio, ela acabou entrando de vez nessa briga de locação de carros para aplicativos. Ela já fazia isso, só que agora ela quis se posicionar no mundo, na internet e enfim, de todas as maneiras. E ela tem conquistado cada vez mercado com isso. Agora, se você acha que isso não é verdade, eu vou disponibilizar essa planilha para você. Porém, eu vou gravar um vídeo mostrando para você como que preenche ela e como que eu criei ela. Explicando tudo para você, bem detalhadamente, para que você entenda. Então, se você quer receber essa notificação desse vídeo, que vai sair nos próximos dias, você vai fazer o seguinte. Se chegar a 100 likes ou 100 comentários, se chegar a 100 um ou outro, eu vou disponibilizar essa planilha ainda essa semana. Tudo o que você tem que fazer é se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação para você ver quando eu postar, assim você vai receber em primeira mão aí no seu telefone. Eu espero que esse vídeo tenha aberto a sua mente e que ele possa ajudar você. E assim que completar 100 likes ou 100 comentários, eu vou soltar esse novo vídeo mostrando essa planilha que ajudou muito essa inscrita. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!